Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Japa e hoje nós iremos atrás das inspirações dessas novas incríveis skins do Ano do Porco em Overwatch. Nós temos 8 novas skins nesse evento, 2 épicas e 6 lendárias. A primeira skin épica deste vídeo é a skin general de Brigitta. Brigitta, Brigitta, do jeito que você quiser falar, cara. O importante é que essa skin é muito daora, mas ela é uma skin mais genérica em relação a todas as outras skins que a gente ganhou no evento. E ela mistura muitos elementos de armaduras chinesas. É uma skin bem daora pra dar uma diversificada em relação a todas as skins que a gente tem em Brigitta, mas é algo também meio que pra alegrar os fãs depois dela tomar tantos nerfs, né? A segunda skin épica é a Sanye da Uriça. E a inspiração desse skin é a mesma da skin da Ana. Sabe aquela Ana Macabra? Da máscara Rahu e tal? Do primeiro evento do Ano Novo Lunar, Sanyei em si é um nome que se refere a uma dança de um leão que é feita no Ano Novo na Coreia do Sul. Essas danças então são meio que um ritual que são usados para afastar os maus espíritos e atrair então a boa sorte na virada do ano. Então a primeira skin lendária que a gente vai falar é a da Tracer, a Homgyul Dong. É uma skin coreana de um jovem filho de um nobre com uma serviçal. E que, apesar de ser inteligente e talentoso, ele nunca foi aceito como filho legítimo por ter toda aquela parada de status da família. E então ele acabou saindo de casa e se tornou um tipo de Robin Hood, que rouba dos ricos corruptos para redistribuir então esse dinheiro com os pobres. E seu ideal era construir uma sociedade onde as pessoas seriam tratadas como iguais. A semelhança aqui com a Tracer entra então na agilidade dessa figura, inspirada de um livro chamado Homgyul Dong. Que conta então a história de uma pessoa que era muito rápida, que então entra num bom paralelo com o Tracer. Então a segunda skin lendária que iremos falar aqui é sobre a nova skin do Torbjorn, a Zhang Fei. Este era um general de um senhor de guerra na era dos três reinos da China. Esse general tinha uma relação muito próxima de Guan Yu. Spoiler! Skin do Reinhardt neste evento hein. Ok, voltando então, suas características eram de lealdade e extrema habilidade em combate. Um, tá bom Torbjorn, ok. As semelhanças dessa skin eu acho que terminam por aqui. A gente pode, na verdade, relevar que a altura deles são parecidas, o temperamento, eles provavelmente bebem bastante. Pelo menos é isso que leva a pensar do Torbjorn. E dizem as histórias que Zhang Fei usava uma lança longa que pesava 10 quilos. Tá, nada a ver com o martelinho e a torreta do Torbjorn, né? Então ok, então bora agora falar do Guan Yu. Essa que é uma figura muito mais famosa na cultura pop ocidental. E skin de Reinhardt, este que era outro general senhor de guerra. Sua aparência física histórica não possui uma direção oficial, mas suas histórias o retratam como um cara de rosto avermelhado e de barba longa. Suas armas características eram uma guandao, um tipo de bastão com lâmina na ponta. Uma arma então que seria bastante parecida com a nagnata japonesa ou uma glaiva europeia. Registros dizem que esta sua arma pesava 49,2 quilos e seu nome era lâmina crescente do dragão verde. Até hoje na China a figura de Guan Yu reflete características como fidelidade e justiça. Características que combinam muito bem com o nosso querido Reinhardt. Tanto Sunfei quanto Guan Yu tinham relacionamentos muito próximos com Liu Bei. Este que seria então um grande senhor da guerra da dinastia Han, a skin do Hanzo. Também era um general militar, não um general qualquer, mas um dos 5 tigres generais de Liu Bei. Título esse dado aos 5 melhores generais sob o serviço desse comandante. Também é um dos personagens exaltados como um dos maiores arqueiros desse período e por ter uma personalidade bem cabeçadora. Assim como muitos dos Hanzo Men que não trocam de heróis por nada. Então temos aí uma semelhança, não é mesmo? Mesmo que ele esteja errando todas as flechas. Não importa o que aconteça, eles não trocam. Mas outro fato curioso é que antes de servir a Liu Bei, Guan Zhong teve outros lords a quem ele já serviu. Sendo então esse um paralelo com a história de Overwatch que possivelmente, quem sabe, Hanzerá se aliar a essa nova Overwatch que tá rolando na história. Bom, na China, 5 tigres generais é um termo usado para classificar o top 5 de qualquer área. Então é como se a gente pudesse falar que o Chocolatos Games é um dos 5 tigres generais do Pokétube brasileiro. Tá, eu sei que isso não é verdade, mas eu posso sonhar, não posso? Mas ok, então seguindo para a nossa próxima skin, agora nós vamos falar de Suje Liangji, que é a skin de Zenyatta. Essa que é uma das skins muito mais sofisticadas em relação às outras. E representa um escritor político e estrategista militar que muitas vezes é comparado com Sun Tzu, o autor de Arte da Guerra. Aquele livro famoso que até mesmo eu li. Estratégia e sofisticação são palavras que combinam perfeitamente com Zenyatta, que pode parecer inofensivo, mas que com a estratégia certa pode ser uma peça fundamental para vencer qualquer confronto. Principalmente quando você tem que administrar muito bem as suas orbs da Discord e a sua cura. Por último, eu deixei aqui skin de Lubu, do Reaper. Primariamente porque é a skin que eu mais gostei no evento. E chega em boa hora para comemorar também os buffs absurdos que ele ganhou nessas últimas atualizações. Este que também era um general militar que enfrentou Guan Yu e Liu Bei. Hã? Hã? Saca as referências? Sua personalidade então era de que era um cara traiçoeiro e de muito mau humor. Mas isso não tira o mérito de que este foi um dos maiores, se não o maior guerreiro de sua época. Além de fazer tudo o que fosse necessário para atingir seus objetivos. Não precisa dizer mais nada, né? Tudo isso literalmente descreve o Reaper. É como se o Reaper fosse inspirado no Lubu. Mas então é isso. Como vocês podem ver ao longo dessas skins, o tema principal deste evento foi a obra Romance dos Três Reinos. Que é uma obra de ficção com base no período histórico da Dinastia Han. E é muito famosa. E também traz muitos personagens reais com elementos lendários e um pouco de misticismo. E que trouxeram então como inspiração essas novas skins do Overwatch neste novo evento. No final disso tudo, é como se na verdade o soldado 76 fosse um senhor da guerra. Que tivesse que ganhar então talvez uma skin do Liu Bei. Que então tinha uma relação muito próxima com Thorby e Reinhardt. E que daí foi traído pelo Reaper. Então ele liderou diversos desses comandantes em guerra. E então é isso aí. Mas então que o ano do porco nos trouxe na verdade para Soldier foi isto daqui. Ok, é legal, é legal. Mas se tivesse uma skin, ia fechar esse conjunto com uma chave de ouro. Mas ok, a melhor parte desse evento, para mim, nem são todas essas skins. Mas essa apresentação de destaque do Lúcio. Cara, ela é muito boa. Olha a cara dele. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Overwatch e o ano das barbas. Então se vocês gostaram, por favor deixe um gostei. Se não gostaram, pode deixar um gostei. A sua avaliação é muito importante para o crescimento do nosso canal. E para acompanhar mais vídeos do Choconatos Games, por favor se inscreva. Então é isso. Novamente muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.